Fala rapaziada, é o seguinte, neste momento eu estou ao vivo lá na StreamCraft, mano Vai ter muito torneio, muita diversão e muita zoeira, é claro E você pode participar comigo ao vivo, mano Então não, mano, não esquece O link tá aqui na descrição, é o primeiro link na descrição StreamCraft, vai pra lá, assim que acabar o vídeo eu vou entrar e vai ser uma loucura Você quer jogar um torneio? Vai ter lá Quer ter recompensa? Vai ter lá também E moedas e gemas na faixa, é claro Então não vacila, vai pra lá, o link tá aqui na descrição E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, já estou aqui no Clash Royale Porque hoje eu vou testar uma coisa muito louca, mano É um negócio muito bacana, porque é o seguinte Hoje eu tive a sorte de ser contemplado aí com dois ataques na guerra Vocês vão ver que é o seguinte Eu vou estar aqui, ó, ali, ó, do ladinho, você vê ali do lado esquerdo, ali em cima Que eu tô com dois ataques, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu fui contemplado com um, eu sou um dos caras que vai atacar duas vezes na guerra Então é uma responsa muito grande, não pode perder E pra isso, eu preciso daquele meu deck de segurança, no deck de golem Mas eu quero inovar um pouquinho E aí, um brother, aqui o Tom, que vocês estão vendo aqui, ó Indicou esse deck, ele ganhou na guerra com esse deck É um deck de golem com um balão e fúria E ele ganhou com esse deck, cara E tem três magias, tem fúria, tronco e relâmpago Mas tem balão, dragão infernal, tem também executor, guardas, aí vem o tronco Também a fúria, que é uma carta muito importante também nesse deck E o relâmpago, galera Bom, esse é o deck Vamos tentar jogar as duas partidas com esse deck Vamos ver o que vai dar Eu quero só ver E se eu ganhar, eu prometo abrir um baúzinho lá da loja, beleza? Tá complicado? Tá certo? Tá complicado, tá difícil Mas, vamos que vamos, mano Não vou desistir Vamos pra cima Então, vamos lá Buscando o adversário Tarigui Olha, é um cara, é um brasileiro Elite Brasil é o clã dele Bom, não saímos com o nosso golem aqui Não temos um coletor pra dar vantagem também Hum, ele colocou o coletor Vamos de balão Balão e fúria E vamos tentar chegar lá Vamos ver o que vai fazer Ah, ele colocou o arqueirinho Será que chega lá? Vou jogar aquele tronco ali Porque acho que vai chegar Ah, zap Chegou Chegou Bateu E vai explodir lá também Tá, ele tem o coletor na tela Mas Vamos ver, né Porque eu tenho o relâmpago na mão também Será que vale a pena ali destruir tudo? É... Acho que não Não, não, não Ele colocou golem? Não vamos não Vamos colocar golem também E vamos deixar pra ver Quem tem a melhor defesa com o golem Quem tiver a melhor defesa Com certeza Vai ganhar essa treta Então vamos lá Vamos subindo ali com o nosso O nosso golem E vamos preparar aqui Acho que o dragão infernal vai ser melhor Vamos ver Ah, ele colocou Ah, ele dividiu Ele dividiu ali Vou colocar o dragão infernal E colocar aqui nos quartos Rapidamente Ainda vai ter Tá, aqui a gente defendeu Do outro lado A gente vai ter ali Colocando o veneno Se o veneno passar Eu também infernal Não vou Boa, beleza Dá pra defender Não, vou gastar com o veneno Vou gastar com o veneno Vamos lá Vamos ver o que a gente faz ali Relâmpago 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 Pra destruir também Os três ali O coletor O barquinho E também a torre Tá, a gente tá com uma pequena vantagem Bom, ele botou de novo o coletor Eu não tenho balão agora Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver Ahn, tá difícil, hein Tá, vamos esperar Acho que vou Agora eu fiquei na dúvida gigantesca, cara Vamos rodar aqui o nosso O nosso tronco Porque eu quero Ai Tá, tá, beleza Beleza Vamos colocar nosso gol Aqui desse lado Ele foi pro outro lado Não entendi muito bem Por que ele foi Mas acho que foi por causa De proteger Aquela A única explicação Aquele coletor Vamos na defesa de novo Com o nosso dragão infernal Ele provavelmente vai dividir De novo Mesma coisa Colocar aqui nosso dragão infernal Do desse lado E vamos tentar proteger Mas vamos no meio aqui Porque tem bebê dragão também Vamos ver se a gente consegue Defender ali Acho que a gente vai defender Ele não colocou o veneno Vou colocar ele no executor Aqui Vai dar dano ali Nossa, tem um pouco nos dois não Deu Beleza Vamos defender O golem vai levar aquela tome Provavelmente na explosão ali Já quase leva Beleza, tá bom Agora tem que defender aqui Vamos colocar os golem aqui Pra aqueles dois robes elite Não irem pra cima Agora A gente vai montar o combo Que a gente quer Esse é o momento De montar aquele combo Que a gente quis desde o começo Enquanto isso a gente vai defender aqui Ah, tem que defender Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, é o seguinte galera Ele vai levar Caraca Ele vai levar os dois As duas tomes Vamos fazer o seguinte Coloquei ali A fúria E agora A gente vai fazer O seguinte Colocar Não, peraí Vamos defender aqui Ai Nossa, nossa, nossa Nossa Vai defender Defendeu Beleza Defendeu Derrubou, né Agora A gente vai tentar colocar O balãozinho aqui na frente E tentar colocar a fúria Vamos ver se vai funcionar Se encostar lá Vai ser muito bom, mano Vai encostar Vamos jogar o tronco ali em cima também Tá na fúria O balão tá na fúria Tem guardinhas também Nossa, meu amigo Não tem como Já era Grudou Ele zoou um zap Tá Ainda não foi dessa vez Vamos colocar mais um golem aqui Ele vai colocar aqui atrás Vai colocar aqui os Ele tava na cara Queria colocar os barbos de elite Vamos defender com os guardinhas E vamos Colocar aqui, ó O nosso dragão infernal Pra travar ali Tentar segurar Fúria lá em cima Com o Goblin O golem E aí acho que a gente vai conseguir levar Vamos ver Vamos ver se vai dar tempo Ai, golem Vai, leva, 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 golem Leva, golem Leva, golem Bateu Boa Boa Gritos pra ele aqui da alegria Vamos lá Gritinho da alegria pra ele Levamos três coroas a dois Muito bom Conseguimos uma vitória muito boa, hein Mas foi difícil Vou confessar que foi difícil A primeira vitória Foi ali Mais difícil que eu esperava Três coroas contra duas Ganhamos do brasileiro Já a primeira vitória já veio Agora a gente vai jogar a segunda E se eu ganhar Eu tomo o terceiro lugar Do clã que tá na nossa frente Ali na guerra Esse aqui é o clã É o clã não O deck E vamos então Pra segunda partida Aí A última da guerra E a gente finaliza aqui, mano Vamos lá, então Antes comprar aqui Essa bolsa de ouro E esses itens da loja Aqui pra gente poder fechar tudo, mano Então bora lá Vamos lá Vamos comprar aqui esses porquinhos Beleza Comprar aqui essa bruxa Show Nosso dinheiro caiu de um milhão Pela primeira vez ali, hein Bom Vamos então Que agora é hora De jogar na guerra A partida que falta Pra finalizar isso daqui, mano Vamos lá, então Vamos a sua batalha Fechou aqui Vamos com o turma Vamos lá É isso aí Mivilu Do Sunshine Sunshine Vamos lá, então Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Tá Acho que vou ter que rodar o tronco Aqui do lado, hein, mano Ele é nível 12, hein Aí o meu também ficou nível 12 Rodei o tronco Não veio o golem ainda Vou esperar pra ver o que dá pra fazer aqui Vou colocar aqui atrás do exector Pra tentar rodar Será que é ex-gol, mano? Não, 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 não Ah, eu não tenho o que fazer É, eu vou ter que ignorar Eu vou ter que ignorar Eu não tenho defesa Eu não tenho defesa Vamos colocar o golem aqui do lado de cá E vamos ver se a gente consegue defender depois Ah, não, não, não Pô, propaganda agora não, mano Pelo amor de Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou botar aqui Deve ter o infernal Deve ter o infernal Se passar daquele mega servo Uh, passou Passou do mega servo Ali a defesa As duas torres seguraram a defesa Beleza Acho que a gente vai levar essa torre Pô, agora a gente vai programar um negócio muito louco Vamos colocar balão Ali na sequência E meter a fúria Ai, caraca Não, não morreu não Não morreu não Só morreu o executor Balão ali na fúria O golem chegou O dragão infernal chegou Grudou 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 Já era Já era Chorinho pra ele Segunda vitória pra gente aqui, mano Aí sim, hein Gritinho pra ele Mais um grito pra ele Show de bola Conseguimos A vitória Veio Foi, foi bom Foi bom, foi bom Conseguimos, rapaziada Então é o seguinte Ganhamos as duas da guerra Zeramos Então é hora de Ó, olha aqui Dá uma olhada As duas vitórias por três coroas Três a dois e três a um Vitórias rápidas Então Deu muito bom É isso aí Agora é o seguinte Como eu prometi aí pra vocês Esse aqui é o deck Golem Balão Dragão infernal Executor Guardas Tronco Fúria E relâmpago Um belo deck aí Pra você poder usar O deck do meu amigo Tom E como eu prometi aí Vamos abrir esse baú aqui Pra poder finalizar o vídeo Com aquela sortinha Aquela alegria Ah não, esse baú da sorte Tá fraguinho, hein Vamos abrir o baú do relâmpago aqui Vamos lá então Vamos abrir esse baú do relâmpago Ouro Também tem três cartinhas aqui Vamos ver o que vai ver Morcego Três mosqueteiras Boa Três mosqueteiras E veneno Ah, mosqueteiras é ouro Vamos tentar pegar aqui Uma carta épica melhor, mano Esse veneno aqui não vai Gelo Ainda não, né Vamos trocar de novo Gelo Clone Ah não Veneno Gelo Clone Espelho Não, mano Pelo menos uma carta Uma cartinha Príncipe Veio ouro extra Mais uma vez Vamos tentar aqui Vamos ver o que vai ganhar Vamos lá Tem mais um raio, né Tem mais um raio Caçador Tá bom Ficou por aí Melhor do que todos aqueles feitiços Que apareceu pra gente, né Caçador Vamos mais um aqui O último E pra fechar, manos Vamos ver aqui Ouro pra nós Depois também tem Barril de esqueletos Torre de bombas E a última é clone Mais uma vez o clone, hein Tá querendo vir o clone mesmo, hein Vamos trocar aqui Nossa carta épica Por espelho Oh, meu Deus Como assim? Mesma coisa? Vamos lá Mais uma P.E.K.K.A Fiquei com a P.E.K.K.A Fiquei com a P.E.K.K.A E aí tenho três vezes Pra trocar aqui A carta rara Um gigante Mas o gigante já tem No nível máximo Eu vou tentar trocar Pra ver se eu pego Um porquinhos reais, por exemplo Vamos ver o que vai dar Vamos lá Cura Cura não, mano Vamos pegar outra aqui, hein Cura não Golem de gelo Tá bom, fechou por aqui Golem de gelo Pecão Tá ok, não tem problema É isso aí, galera Essas foram as cartas Que a gente ganhou Voltamos pra mais de um milhão Lá também E é isso aí, mano Muito top Ó, o que eu queria é isso aqui, galera Que vocês querem ver Isso aqui, ó Porcos reais Tá, 761 Faltam 39 porquinhos Pra gente botar ele no nível 12, cara Que é um nível abaixo do nível máximo Então é isso Essa foi a ideia Esse foi o deck que eu utilizei E com certeza Funcionou Vocês viram dois Duas vitórias de três coroas Na guerra Top Valeu, Tom Obrigado aí pela dica E é claro Se vocês curtiram E querem aí Essas informações Mais vezes Já vão Clicando aí no like Se inscreve no canal E é claro Comenta aqui embaixo Se você viu o vídeo até agora Hashtag Carequinha Pra eu saber Que você tava até o final Aqui com a gente Beleza? Então é isso Não esquece Comenta aí Se inscreve Deixa o like E não esquece o mais importante Vai agora Lá pra StreetCraft Porque eu tô ao vivo Nesse momento Com um torneio Pra você Pra vocês jogarem E também Quem sabe aí Ganharem aí Então mano Não vacila Vai pra lá Te espero lá Agora Quem sabe você entra ao vivo comigo Tamo junto É nóis Um abraço Fui